Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou falar sobre o primeiro período de jogos digitais. Se você está aqui porque está querendo saber mais sobre o curso, se você está no lugar certo, eu tenho uma playlist, vou deixar aqui no card, sobre o curso de jogos digitais. No caso, eu faço na PUC Paraná, então eu vou falar sobre a minha grade do primeiro período na PUC. Então, gente, aqui é o site da PUC, vou mostrar para vocês como vocês podem ver as grades dos cursos, é só você vir aqui em escolas, campus, e daí você tem que encontrar qual é a escola do seu curso, né? No meu caso, a escola politécnica. Então, eu vou vir aqui em graduação, está aqui, ó, jogos digitais. Ai, gente, está aqui, ó, é tecnólogo, mas é graduação normal, sim, tá, gente? É igual se temos informação aqui, então tudo bem. Três anos e meio de duração. Então, a gente clica, e aqui tem todas as informações do curso. O valor da mensalidade, é esse valor mesmo, gente, não está mentindo aqui, não. E daí, tá, quero ver a grade de jogos. Então, a gente vem aqui em matriz curricular, e clica aqui. Vai abrir um PDF da escola politécnica, e vai abrir no que a gente vai se formar, né? Desenvolvedor de jogos 2D, 3D, 2D com mecânicas complexas, desenvolvedor de soluções em computação gráfica aplicada a jogos, artista 2D, artista 3D, artista técnico. No caso, né, tem muitas outras coisas que envolvem o curso, né, gente? Isso aqui é o geralzão. Aqui ele mostra, é meio que uma legenda sobre as disciplinas, se essa disciplina existe em outros cursos, se são específicas ao curso de jogos, ou se são eletivas, etc. E, como eu já falei pra vocês, existem as duas trilhas, que é a trilha de programação e a trilha de arte. Calma, aqui. Porém, gente, o primeiro período é igual pra todo mundo, então por isso que eu vim aqui falar pra vocês. Óbvio que é assim, né, como eu falei pra vocês, eu estudo na PUC Paraná, é pontifício, universidade, lá, não sei o que, é católica, vocês sabem. Então, a gente tem três matérias que são obrigatórias, que é filosofia, depois é ética e cultura religiosa. Essas matérias, todos os cursos da PUC tem em qualquer lugar do Brasil, basicamente. E eu vou falar pra vocês como que é a minha rotina. Então, segunda-feira, eu tenho experiência criativa prototipando jogos. É das 7h50 ao meio de 40, que eu tenho aula dessa disciplina. E o que a gente faz nela? Aquilo que eu já mostrei pra vocês. O que a gente faz nessa aula? Isso aqui. Jogos, gente. A gente faz jogos, a gente faz dinâmicas sem a ver com jogos. Basicamente é jogos, sério mesmo. É a matéria que a gente bota a mão na massa e faz as coisas. Também teve alguns projetos rápidos, algumas dinâmicas em sala, feedbacks, o playtest, que é quando todo mundo vai lá e testa o seu jogo, e dá os feedbacks pra pessoa. E você também testa o jogo das outras pessoas. É bem divertido, na verdade, eu gosto muito. Na terça-feira, eu tenho raciocínio e algoritmo. São... não, raciocínio, algoritmico. Sempre falo errado. É das 9h40, meia de 40h, né? Se bem que sim, meu horário não importa. Eu tô falando meu horário pra vocês terem uma noção da carga horária. Não precisa ter noção nossa, de manhã e tal horário. Porque tem de noite também, né, gente? Eu tô falando, sempre precisa ter uma noção de quanto tempo eu fico dentro da sala de aula. Enfim. Raciocínio algoritmico. Se você quer fazer arte, se você é da parte de arte, é essa matéria que vai fazer você tremer na base, entendeu? Eu tô usando essa expressão, assim, ridícula, mas é verdade. Eu, assim, né, estava psicologicamente preparada pra essa matéria. Então, eu não fiquei, assim, nossa, nervosa. Eu vou fazer um vídeo sobre matemática no curso ainda, mas eu tô esperando, né? Porque eu sou... gente, eu tô no primeiro período. Então, assim, eu não tive o resto das matérias. Todo mundo vai ter arte de programação pra falar sobre a matemática no curso. Então, eu vou esperar pra fazer esse vídeo. Mas eu posso mostrar pra vocês o que eu estou vendo agora, gente. As listas de exercícios que eu estou vendo agora. É a matéria que a gente aprende a programar. No meu caso, eu vou falar, assim, da experiência que eu estou tendo. A gente tá aprendendo com Python. E o professor tá dando aula pra todo mundo como se ninguém soubesse nada. É do zero, gente. Ele explicou o que era algoritmo. Algoritmo na primeira aula. É do zero mesmo, gente. Não é... você não precisa saber programar. Você não precisa entrar na faculdade sabendo programar, sabendo... Você tem que saber o básico da matemática. Isso é pra qualquer coisa, né, gente? A gente tem que admitir. E a lógica você desenvolve na marra mesmo. Se você não tiver a lógica de matemática na sua cabeça... Né? Você vai aprender sozinho ali, porque precisa. Então, assim, nessa disciplina a gente tá aprendendo a programar em Python. Eu já fiz... já sei fazer algumas coisas, assim, nada muito wow. Nosso próximo projeto é fazer um jogo da memória em Python. Bem legal. Foi a única matéria que eu tive prova escrita tradicional até agora. Sim, gente. Foi a única matéria, assim, mais tradicionalzona mesmo. É a matéria que eu uso papel. Não anoto muita coisa. Eu anoto coisas que eu tenho que lembrar, né? Mas, então, vou mostrar pra vocês a primeira lista de exercícios que a gente teve que fazer nessa matéria. Espero que não tenha problema mostrar, né? Tá com o nome do professor aqui, tá tudo certo. Então, ó... Faça um algoritmo que lê o número inteiro e escreva seu sucessor e seu antecessor, né? Gente, a lógica da matemática normal. Gente, não é complicado. Tô falando bem de verdade pra vocês. O que acontece é que a gente fica com preguiça. Tô falando que eu fico com preguiça. Porque, gente, sério, programação não é um troço difícil, meu Deus, não consigo, eu tenho que nascer com o dom. Desenhar é estar mais pra esse lado de ter que nascer com o dom, né? Convenhamos. Mas, programação não. Programação é aquela coisa que você tem que treinar sempre, senão você esquece. Se você não é muito interessado com isso, você quer ir pra área de arte, pra área de design, essas coisas, você tem que praticar. Mas, então, essa matéria é meio que uma introdução pras duas outras matérias que vão ter no segundo período, que é programação orientada a objetos, né? Programação... Tá do nome lá, né? E recursos matemáticos aplicados em jogos, vetores e matrizes. Você não precisa saber, não precisa ser nenhum gênio. Você vai conseguir, tá? Não fique com medo por causa da matemática. Na quarta-feira eu tenho filosofia e história e processos de desenvolvimento de jogos. Gente, essa matéria... Você olha isso, você deve pensar... Nossa, essa história. Achei que eu tinha me livrado disso, gente. É sensacional. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito. Gente, gente... Eu vou falar gente mais uma vez, tá? A gente joga nessa matéria. É sério, tá? A gente aprendeu sobre... Quantas gente eu falei? Aprendemos sobre a primeira, segunda e terceira geração agora. A gente tá aprendendo... Estamos na terceira parte agora. A gente aprende sobre os jogos antigos, né? Os primeiros... Desde os primeiros jogos até... No momento, estamos aprendendo sobre o Master System e os jogos aqui no Brasil, né? E nós temos que jogar também. Lembrando que isso é uma coisa do professor e da matéria da PUC. Não sei como que funciona em outras PUCs. Tô falando, assim, minha experiência. Repetindo isso. Porque vão ter pessoas falando, ah, porque na minha não funciona assim. Minha experiência. Continuando. Nós temos que jogar, mesmo se jogos antigos, e fazer sempre um relatório. Então não é assim só de diversão, né? Essa matéria serve pra transformar o jogador no desenvolvedor. Exatamente esse desenho que tá aqui é aquela coisa. Você tem que jogar de forma crítica, saber das histórias dos jogos e etc. Saber pesquisar. É muito importante essa matéria. Eu acho ela muito legal. Sexta-feira eu tenho arte e som. No caso, eles dividiram, na minha experiência, em metade do semestre arte e metade do semestre som. Em arte eu aprendi sobre... Bem ao início, assim, não é, ah, é aprender a desenhar. Mas sim você aprender a fazer personagens falando que você não precisa saber desenhar perfeito. Você pode fugir da real. Pra que você vai fazer um personagem tão real se você não sabe o que fazer? Coisas pra desenvolver a criatividade. E apresentação de muitos softwares como Photoshop, Dragon Bones... Tem mais coisa, tá? Tem bem mais coisa, mas eu não lembro direito. E agora a gente tá em som. Sério, é assim... Som pra mim. Porque arte, todo mundo conhece Photoshop. Todo mundo sabe que dá pra você desenhar, fazer um personagem. Agora é som. No primeiro jogo que eu fiz, eu pesquisei sons totalmente relatórios na vida. E enfiei lá no meu jogo que nem podia, né? Porque tem copyright, sério. Tem coisas que a gente não sabe mesmo. Porque como que você vai saber de onde que tira o som dos jogos? Só quem realmente tá dentro dessa área, tem uma experiência nisso, sei lá. Ah, quem sabe tocar instrumentos musicais não sou eu. Assim, mind-blowing. Vou falar em inglês mesmo, porque... Você fica, assim, chocada que você consegue descobrir onde é que vem o som. As pessoas têm que fazer, como que funciona. As livrarias de música grátis, no site, etc. É muito legal, gente. É muito doido você estar do outro lado da tela, sabe? Porque quando você joga, você fala, nossa, que legal, não sei o que. Aí depois que você entra na faculdade e faz seu primeiro jogo, você já começa a entender algumas mecânicas. Enfim, gente, esse é o meu primeiro período. Essa é a minha rotina, a minha semana aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tava procurando isso, comenta aqui embaixo. Espero que eu tenha te ajudado. Não deixe de olhar os meus outros vídeos sobre o universo de jogos digitais. E não esquece de se inscrever, por favor. Tchau! Tchau! Tchau!